Salve rapaziada, eu tô passando aqui antes do vídeo pra avisar vocês Se vocês quiserem mais partidas de pubs de Mobile Lite Deixa aí um comentário no canal, deixa um like no vídeo E se inscreve no canal, eu fiquei um tempo sem postar pubs de Mobile Lite Tô pensando em voltar E tem várias partidas aqui no canal Que eu tenho salvas aqui Que eu não postei, entendeu? Que eu não gravei, quer dizer Que eu acabei não postando, porque achei que a galera não ia querer ver Então eu tô pensando em voltar E... Vocês avisem aí, se vocês quiserem Beleza? Então, fiquem com o vídeo aí Caraca, essa arma aqui é escrota de roubada, irmão A lei de grudado no maluco Os cara tudo com a mesma roupinha de mogolóide Ah, mas não recarrega nessa porra Ai, caralho Acho que era tudo com a mesma roupinha, velho Mentira Esse cara tá atirando em mim, velho Perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Quero ver quando eles vão dar um nerf nessa S12K Nessa S12K Que tá colando Tem umas armas que o tiro gruda Tem outras que não gruda, velho O bagulho tá zoado Pô, louco O maluco é anti-bomba Enemie! Enemie down! Enemie! Enemie down! Pena que o jogo tá perdendo muito player A cada dia que passa Se esse game tivesse mais investimento A B-Hill zona aqui do pai Essa B-Hill gruda muito pouco Tem outras armas aí que tão muito roubada É muito estranho esse jogo, cara E o pior Eu já falei isso outras vezes Essa parada da mira grudar E não grudar e tal Eu não acho uma má ideia Eu acho que eles fizeram isso Eu acho que foi uma boa ideia que eles fizeram Porque fica bem diferente Fica um pouco diferente do PUBG normal Só que Os caras não investiram no jogo, velho Não sei porquê, cara O jogo fodido desse Que maneiro Os caras não investiram Sempre, todo vídeo Eu vou reclamar dessa porra Garantir um colete 3, né? Colete 3 Salva vidas O cara tá aqui em cima de Tokaya, galera Ia ser muito engraçado se caísse uma bomba em cima dele agora Vou ter que matar o boi Que papelão, cara Que ridículo Cara, tomou um tiro de cá E mais 10 E mais 10 E mais 10 de berriu e não caiu Esse maluco ali Ele ficou ali dando uma marotadinha E mais 10 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai tomar um que é outro Tá achando que eu sou cego? Eu vou farmar kill nesses bots Só Deus pode me julgar É muita fome de kill Olha eu tô te bugando Que mentira Andou bem na hora Olha eu tô te bugando Agora os snipers aqui não puxam nada Nada Agora os snipers aqui não puxam nada Ai na hora que eu fui carregar o cono saiu de lá O Cornélio Deixa esse cara ir embora Ai O maluco deitadinho ali Nossa Que isso Ministro já foi bom Quase me atropelou esse cara O ALREADO O PASO O PASO Um passinho pra trás ali foi estratégico O ALREADO 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 Vamos lá. É, quero ir marotando aqui, velho. Ai, caralho. Ai, tá atacando a granada aleatório, porra. Aperta o botão, a granada já vai embora. Enemio! Enemio abaixo! Nem fudendo que tava esses dois ali babá aqui. Enemio! 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 Enemio down! Deixa meu bot. Tem um carro chegando aqui. Tá bugando, cara. Tá bugando, cara. Não tô conseguindo mexer. Meu senhor, dez balas pra acertar o maluco. Enemio! Enemio down! Enemio! 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 Nossa, ficou na pontinha cara, não acredito, ia derrubar um maluco lindo ali Vou pegar essa negativa aqui, vão ter que sair pra safe cara, não vai ter outra opção Pulou um, nossa como é que eu errei isso Caraca, como é que eu errei aquele tiro de snipe nesse cara, irmão Tamo junto rapaziada, tamo junto, PUBG Mobile Light Tchau